E aí, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, que esteja tudo ótimo. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Xícara Literária. Sejam muito bem-vindos sempre, sempre, tá? Fica à vontade, comentem, deixem seu joinha se gostar, compartilhem com os amigos que gostam também de livros, enfim, sintam-se em casa, tá bom, gente? Mais um unboxing aí depois de um tempinho, né? Eu achei que tão cedo não ia ter mais nenhum unboxing, mas chegou essas caixinhas aqui pra mim, vocês já viram aí, né? Deixa eu pegar aqui de novo. Não chegou tudo junto, tá, gente? Chegou duas num dia, uma num, não lembro mais, mas não chegou tudo num dia só, não. E aí, dependendo dos bilhetes aqui, mais ou menos eu já sei de quem que é, e aí eu conto pra vocês, tá? O que que é, vou abrir tudo primeiro, ler os bilhetinhos, e aí eu explico pra vocês, pra vocês entenderem. Tô muito curiosa, muito, muito mesmo, porque eu não sei o que que tem aqui dentro, eu não tenho costume de olhar minha lista de desejo, tá, gente? Tem gente que olha, né? Aí sempre que chega alguma coisa, a pessoa já sabe o que que saiu da lista, porque foi lá e olhou. Mas eu não tenho costume de fazer isso, gente, eu não gosto de fazer isso, porque eu gosto justamente da surpresa, tá? Falando em lista de desejo, gente, minha lista de desejo também sempre tá aí na descrição do vídeo, tá bom? Sempre dá uma conferidinha, quem quiser me mandar algum mimo, vou ficar sempre muito feliz. E várias informações aí, minhas redes sociais também, algum canal que eu vier citar aqui, sempre que eu citar algum canal, eu coloco aí pra vocês também na descrição, tá? Enfim, vamos lá, tô muito curiosa, muito mesmo, e não tenho ideia. Tem dois aqui que parece que não são livros, que são os que eu vou abrir primeiro, tá? Que são esses dois aqui, ó. Provavelmente não são livros, pelo formato, né? E os outros dois, acho que são livros, vou abrir por último. Porque quem tá aqui quer ver os livros também, né, gente? Então, vamos lá, estilete aqui em mãos. Tô muito curiosa. Vou abrir esse menorzinho primeiro. Vamos lá, tô bem curiosa, gente. Vamos ver se é mesmo tudo, de quem eu tô pensando, sobre o que eu tô pensando. Aí eu explico tudo direitinho pra vocês, tá? A produção tá aqui, como sempre, minha filha aqui, né? Tô assistindo, curiosíssimo junto comigo. Tá sem bilhete esse, gente. Tcharam! Esse tá sem bilhetinho, mas aí os outros com certeza vai ter, né? Bilhetinhos pro campo. Acho que bolha. Acho que eu já sei o que é, gente, isso aqui. Vamos virar, meu Deus. Jesus! Vai demorar. E vai explorando, ao mesmo tempo que eu tô abrindo, vai explorando um pouquinho, gente. As bolhas. Ô! Ah, que linda! Já vi. Já sei qual que é, que tava na minha lista de desejo, gente. Ai, meu Deus, muito linda. Ai, que linda! Acho que eu vou começar a colecionar a caneca, hein, gente. Ai, meu Deus, que linda! Gente, olha isso! Que coisa mais linda! Meu Deus! Ó, tá até, vem sujinha aqui dentro, gente. Ai, que linda! Que linda! Expresso Patronum! Que linda, gente! Amei! Amei demais! Nossa, toma mó cuidado! Mais uma aí pra tomar meu cafezinho. Hum, que linda! Amei, gente! Amei muito! Nossa! Muito mesmo! Deixa eu pôr com cuidado aqui. Tá sem bilhete, né? Vamos esperar o bilhete, então. Antes de eu comentar alguma coisa. Vamos ver se vai ter algum bilhetinho falando sobre esse presente. Gente! Vamos ver se vai ter algum bilhete. 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 Tem uns que vêm bem para lá, né, gente? Nossa! Meu Deus! Tcharam! Eita! Tô batado aqui, gente. Ó, vem o papelão por cima aqui, não tá dando pra ver. Deixa eu mostrar pra vocês. Ai, meu Deus, o que tem aqui dentro? Suspense. Eita, meu Deus. Bilhetinho, tá por cima. Ah, número dois, o bilhete. Ah, meu Deus, que delícia. Calma aí, gente. Bilhete, acho que os dois estão aqui. Ó, grandão. Não, não é nota. Ó, bilhete número dois. Gente, agora eu não sei se o número um vai estar nos livros. Ou se era pra ter vindo na xícara e não veio. Deixa eu olhar aqui. Não. Só veio esse mesmo de número dois. Então, eu vou ler esse pra vocês. Eu vou esperar um pouquinho pra ler, gente. Senão vocês vão ficar perdidinhos aí sem entender. Eu vou deixar pra ver os outros antes. Já mostro pra vocês. Gente, não me xinguem, tá? Fazendo suspense, né? Porque senão vocês não vão entender. E olha o que veio pra mim. Ai, que delícia. Meu Deus, eu amo. Que delícia. Uma caixinha de alpino. Gente, eu amo demais. Alpino da Netflix. Deixa eu abrir pra gente ver. Alpino da Netflix. Passa a vontade. Alpino da Netflix. A produção tá falando aqui que vai passar a vontade. Ah, já vou ter que estragar a caixinha. Não tem paciência pra esse não. Gente, é um tabletinho. Eu jurava que era o bumbum. Olha. Quando eu coloquei isso aqui na minha lista, eu jurava que era o bumbum alpino. É um tabletinho. Que delícia. Melhor ainda. Nossa, vem quantos, gente? Dois. Deixa eu cortar. Deixa. Vinte e dois. Nossa, isso aqui vai durar, hein? Que delícia. Vocês também amam, gente? Me contem. Que delícia. Obrigada, obrigada, obrigada. Deixa aqui que depois eu vou mostrar. Tudo. Gente, tá? Aguentem um pouquinho. Vamos ver se vai ter outro bilhete explicando melhor. Agora antes, tá? Deu ler esse aqui, senão vocês não vão entender nada. Esses dois eu acho que são livros, né? Pelo formato. Esse aqui chegou por último, gente. Então eu vou deixar pra abrir ele por último. Chegou só ele, tá? No dia que chegou. Então eu vou abrir esse primeiro que já tinha chegado antes. Tô muito curiosa. Ai, que delícia, gente. Chocolate é bom demais, né? Fala sério. Ai, eu amo de paixão. Cadê a abertura, gente? Embrulhado para presente. Ai, que legal. Bilhetinho aqui do lado de fora. Esse aqui vem aberto. Ah, tudo. Vamos lá. É um mesmo bilhetinho. Vamos ver se esse aqui vai ter explicando melhor. Ah, meu Deus. Ixi, o bilhete saiu bem. Ai. Ó, esse é número um, gente. Então vai ter falta... Não, é o número dois o outro. Tá certo. Deixa eu ver aqui. Ah, então tá. Eu vou ler esse aqui para vocês. Depois eu leio, então, o outro número dois. Seguinte, gente. Prezada Senhora Flaviana. Senhora é ótimo. Esses três presentes... É, um deve ser a xícara, né? Esses três presentes são para lhe dar as boas-vindas ao corpo docente da Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. É uma alegria tê-la como professora de literatura brasileira. Ó que chique, gente. Até dia 17 de março. Atenciosamente de Minerva McGonagall. Ó, não sei se vai dar para ver. Gente, então... Tema aí de Harry Potter, né? Inclusive a xícara tem tudo a ver. E... Não sei se vai ter gente aí que vai lembrar o que é que tem no dia 17 de março. Que é essa data que eles colocaram aqui. Como se eu fosse... Eu vou ser a professora de literatura brasileira em Hogwarts. Muito chique, né, gente? Então, eu vou abrir o outro presente depois também. Vou abrir esse, vou abrir o outro. Depois que eu abrir tudo, eu conto para vocês o que é que vai ter dia 17 de março. Para quem não sabe, tá? Então, vamos lá. Deixa eu tirar o bilhetinho, senão vai atrapalhar, né? Vai atrapalhar. Vamos ver. A produção tá aqui. Toda feliz. Ai, meu Deus. Deixa eu ver se tem bilhete dentro também. Deve ser o mesmo que você quiser, né? É o mesmo bilhetinho. Mesmo bilhete. E a produção tá aqui surtando. Ai, gente. Achei que tão cedo eu não ia sentir essa emoção de novo. Já abri o presente. Tcharam. Ai, meu Deus. Não sabia. Como eu queria. Como eu queria. Como eu queria. Gente, foi o último que eu coloquei na minha lista esse livro. Foi. Foi o que eu coloquei por último. Ah, que máximo. A cabeça do santo. De socorro a Cioli. Gente do céu. Da companhia das letras, gente. Nossa. Foi o último mesmo. Esse aqui, gente. Que eu tinha colocado na minha lista. Eu já tinha... É. Até a Beatriz lembra. Eu já tinha visto algumas pessoas falando sobre esse livro. Mas quem, assim, me convenceu mesmo que eu assisti o vídeo da pessoa falando sobre ele. Nossa, a capa é um papel diferente, gente. E que eu falei, não. Eu vou ter que ler esse livro. Eu preciso pôr ele na minha lista. Foi o Bruno, gente. O Bruno, um canal que eu conheci recentemente. O nome do canal dele é Voo Livro. Eu acho o máximo esse nome. Voo Livro. Vou deixar aqui na descrição pra vocês. Irem lá conhecer o Bruno. Ele é professor. E ele fez, eu não sei se o vídeo... Não lembro se o vídeo foi uma resenha sobre esse livro mesmo. Ou se foi de leituras do mês. Eu acho que foi resenha mesmo que ele fez. E ele me convenceu. Eu ainda falei com ele. Falei, nossa, essa resenha sua me convenceu a colocar esse livro na minha lista. Porque realmente parece ser muito bom. Muito bom mesmo. Nossa, gente. É um papel bem diferente. Eu não sei explicar. Ah, cheiroso. Que legal, gente. Tô muito, muito curiosa. Fiquei muito curiosa. Ó, a Socorro Acioli nasceu em Fortaleza em 1975. Olha a fotinha dela. Ai, gente. É uma Jett, eu não sabia. Não, essa eu não sabia, não. Gente, o Bruno mostrou isso no canal dele, Bruno. Não lembro. Meu Deus, que coisa mais linda. Eu não sabia disso. Gente, se ele mostrou, eu não reparei. Olha isso. Olha essa capa. Gente, que lindo. Que maravilhoso. Amei. Amei. Meu Deus, que coisa linda. Deixa eu pôr aqui de volta. Vou ler aqui pra vocês, gente. Pra quem não tem nem ideia do que que fala esse livro. Deixa eu me ajeitar aqui. Deixa eu ler rapidinho aqui pra vocês. Sob o sol torturante do sertão do Ceará, Samuel empreende uma viagem a pé para encontrar o pai que nunca conheceu. Ele vai contrariado, apenas para cumprir o último pedido que a mãe lhe fez antes de morrer. Quando chega à cidade, quase fantasma de Candeia, encontra abrigo num lugar curioso. A cabeça gigantesca de uma estátua inacabada de Santo Antônio, que jazia separada do resto do corpo. Coisas extraordinárias começam a acontecer depois que Samuel descobre ter o dom de ouvir as preces e os segredos do coração das mulheres das redondezas, que não param de reverberar dentro da cabeça do santo. Ah, gente, parece muito bom. Fala sério. Eu amei. Amei. E aqui em cima. Palavras do José Eduardo Água Lusa. O primeiro romance de Socorro, a Ciole, é uma festa, um divertido exercício de imaginação partindo de uma ideia que parece roubada aos melhores sonhos de Gabriel Garcia Marques e desenvolvendo-a até o final com elegância e maestria. Ah, tô muito curiosa. Amei. Obrigada, obrigada, gente. Muito obrigada. Nossa, tô muito feliz com esse presente. Muito mesmo. Com todos, né? Vamos pro... Ah, agora eu posso ler o segundo, né? O segundo bilhete. Que veio junto com o chocolate. Para recepcionar os novos professores, a Dedos de Mel, famosa loja de doces de Hogsmeade, frequentada por alunos e professores de Hogwarts, lhe envia esse mimo com os cumprimentos de Ambrosius Flumi. Então, vocês estão entendendo aí já, mais ou menos, né, gente? Eu acho. Vamos lá pro próximo. O último. Ai, tô curiosa, gente. Esse aqui não vai estar embalado, eu acho. Vamos ver se tem bilhete. Tem dois livros aqui dentro, gente. Ai, meu Deus. São dois. Deixa eu abrir direito. Essa embalagem é muito apertadinha. Meu Deus. Tô tentando não ver, gente. Quais que são, porque tem dois. Bilhete. Deixa eu tirar aqui os bilhetinhos. Deixa eu ver esse aqui no meio, se tem mais algum. Vamos lá. Bilhetinhos. Tem a nota aqui, que eu não quero ver. Dois bilhetes. Dois bilhetes, mas é o mesmo, tá, gente? Enviamos essa memória em homenagem à literatura brasileira. Olha, ai, meu Deus. Uma ótima leitura prezada professora Flaviana. Atenciosamente de A Diretoria de Hogwarts. Gente do céu. Ai, tô curiosa. Virei professora de literatura brasileira agora, gente. Olha que chique. São dois. Ai, meu Deus. Eu tiro os dois juntos? Eu tiro um de cada vez. Vou tirar um de cada vez. Ai, meu Deus. Nossa. Ah, gente. Eu queria muito esse livro. Muito. Menino de Engenho. José Lins. Do Reino. Desculpa, gente. Meu Deus. E eu queria nessa edição, que eu acho tão bonita. Essa capa. Tão bonita. É da Global Editora, gente. Ai, que legal. Que lindo. Que lindo. Esse é um clássico, né, gente? Muita gente conhece. Hum, cheiroso. Folha branca. Tem gente que não gosta, né? Eu particularmente não me incomodo, não. E a diagramação é boa. Ai, que legal. Olha ele aqui. José Lins do Rego. Deixa eu ler rapidinho atrás, pra quem não tem nem ideia do que que é. Essa história é bem conhecida, mas tem gente que pode não conhecer. Menino de Engenho, romance de estreia de José Lins do Rego, brinda os leitores com uma narrativa cativante, composta pelas aventuras e desventuras da meninice de Carlos. A trama revela a grandeza literária de seu autor, que compõe com minúcia e de forma magistral as alegrias, inquietações e angústias do menino diante de sensações e situações por ele vivenciadas pela primeira vez. O livro comprova, sem sombra de dúvidas, o talento monumental de um escritor, cuja obra nortearia os rumos do moderno regionalismo brasileiro. Ah, meu marido tem, gente, esse livro, mas a edição dele tá tão velha, tão velha. Dá até dó de pegar pra poder ler, dá até medo de estragar mais. Nossa, eu acho lindo essa capa, gente. Será que o outro é o que eu tô pensando, então? Ai, meu Deus. Ai, que máximo é. Gente, acho que é a continuação, se não me engano. Doidinho. José Lins do Rego. Eu coloquei os dois. Esses dois aqui, gente, quem eu vi mostrando essas edições e falando muito bem dos dois livros foi a Duda Menezes. Eu gosto muito de acompanhar o canal dela também. E aí eu coloquei na minha lista. Porque ela gostou muito, ela fez muitos elogios. Ai, que lindo, gente. Que capa linda. Mesmo estilo, folha branca, mesma diagramação. Se não me engano, é a continuação. Deixa eu ler aqui atrás pra vocês. Segundo romance. É isso mesmo. Segundo romance do ciclo da cana de açúcar. É isso. Isso que eu tava tentando lembrar. Série de cinco volumes dentro da obra de José Lins do Rego. Doidinho. Conduz o leitor a descobrir os intensos desafios do menino Carlos. Que deixa o engenho para ingressar no colégio interno. A mudança de cidade e a entrada no novo e rígido ambiente escolar, com seus professores severos e colegas pouco amistosos, são circunstâncias e experiências vividas pelo protagonista que, em meio ao turbilhão de novidades em seu dia a dia, manifesta uma certa saudade dos tempos desfrutados no engenho do avô. Embebido pelas memórias de José Lins do Rego, doidinho, sinaliza o pendor do escritor para, através da literatura, deslindar as injustiças e formas de repressão que povoou o nosso cotidiano. Ah, gente, eu amei isso. Que eu tava tentando lembrar, mas eu achei que eu não ia lembrar. Mas tá aqui. Ciclo da cana de açúcar. São cinco volumes. Então, tenho que colocar os outros três. Eu não lembro quais são. Eu coloquei esses dois porque eu queria ver, né, como que ia ser, se eu ia gostar. Amei. Lindas essas edições. Nossa. Ai, meu Deus. Vou começar muito bem o meu ano letivo como professora de literatura brasileira. Gente, eu amei muito. Muito. Amei tudo. Deixa eu colocar aqui. Então, deixa eu explicar pra vocês que não devem estar entendendo nada. O que que acontece? Gente, dia 17 de março, que é o que tá falando aqui no bilhete, é aniversário da Beatriz, minha filha. Isso, gente. E... É eu. Como vocês já devem estar imaginando aí, quem me acompanhou nos últimos meses, sim, esses presentes foram enviados pelas primas. Eu posso falar, porque não é mais surpresa, porque a Beatriz já sabe. Elas quiseram me mandar e-mail, quiseram comemorar também o aniversário da Beatriz e incluíram nessa brincadeira aí os amigos dela do quarteto leitor. Então, eles estão participando aí de toda uma interação, foi tipo a que teve no meu aniversário, que elas fizeram, né? E tá incluindo a Beatriz, os meninos do quarteto, as meninas do quarteto e o Murilo, e eu e o pai dela, tá? Então, até onde eu estou gravando esse vídeo, nenhum deles postou. Eles já receberam presentes, estão recebendo interações. Só que nenhum, acho que, gravou o vídeo, porque elas falaram que eles podiam gravar se quisessem. Não era obrigatório gravar vídeo, mostrar no canal, só se eles realmente quisessem. Então, eu não sei se eles vão chegar a gravar, né? Por enquanto, não gravaram. A Beatriz gravou com o primeiro presente que chegou, vou deixar aí o link, vou deixar nos cards e vou deixar aí no link também. Acabou de sair essa semana o vídeo dela, e agora os outros que estão chegando, ela tá deixando juntar. Ela tá abrindo já, e ela vai mostrar depois num book haul, pra não ficar gravando esse monte de vídeo. Então, ela tá abrindo, ela tá recebendo presentes incríveis, gente. Vocês não têm noção o que as primas estão mandando pra ela. E pros meninos do quarteto também, eles também estão recebendo presentes maravilhosos. Então, eles quiseram incluir a gente aí, né? A gente tá muito feliz, meu marido, até meu marido já recebeu presente também. Ele também virou professor, professor de música de Hogwarts. Ele, vocês não vão ver vídeo dele, ele tem o canal, mas ele não é, assim, de gravar vídeo, ele não é muito chegado a essas coisas, não. Mas ele tá gostando muito, tá agradecendo muito a elas também, e recebeu presentes muito bacanas. Depois, talvez eu até mostro aqui pra vocês, se ele permitir, num outro vídeo. E a gente tá muito feliz, né? Tô muito feliz desse carinho, por esse carinho delas com a Beatriz. Claro, né? Carinho, a pessoa, fazer feliz as pessoas que a gente ama, principalmente filho, né? Tratar tão bem, com tanto carinho, ter tanta atenção, assim, com os filhos da gente, é muito bom, muito gratificante. Então, tô muito feliz, tô vendo a felicidade da Beatriz aqui. Cada presentinho que chega, ela fica numa alegria imensa, e com a participação dos amigos do quarteto, melhor ainda, né? Então, a gente tá muito feliz, muito gratos, mais uma vez, as primas queridas, maravilhosas, amadas. E estão sempre, sempre, sempre nas nossas orações, tá? E obrigada. Nossa, presentes maravilhosos. Se chegar mais alguma coisa, gente, eu não vou ficar gravando vídeo também, não. Aí eu vou fazer igual a Beatriz tá fazendo, eu vou deixar juntar. E depois eu venho e mostro tudo, mais quantidade pra vocês, se chegar, né? Mais coisa, não sei como é que vai ser até o dia 17 de março. Então, mas por enquanto são esses, e tô muito feliz. Ai, meu Deus. Amei demais, amei tudo, 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 tudo. Nossa, sempre acertam, como sempre, elas sempre acertam. Então, tô muito feliz mesmo. Gratidão, gratidão, gratidão. E principalmente pelo carinho com a minha filha, com a Beatriz. Então, vão lá, conferir o vídeo dela, tá? Vou deixar aí pra vocês verem. Vão acompanhando aí, porque em breve vai ter mais coisas, né? Com certeza. E mais novidades aí. Essas interações estão muito bacanas. Tá bom, gente? Então, obrigado por terem assistido até agora. Deixa aí já meus comentários pra mim. Espero que vocês já estejam comentando, né? O que que acharam. Se já leram algum desses livros. Tá bom? Quero saber. Quero muito saber. E vão lá visitar o canal do Bruno, né? Que eu contei pra vocês, onde eu ouvi a resenha do livro. E da Duda Menezes. Não precisa nem falar. Todo mundo já conhece ela, né? Mas vão lá conferir também. E é isso, gente. Obrigada. Muito obrigada pela companhia. Pela paciência. Por terem assistido até agora. Obrigada, primas. Mais uma vez. E até o próximo vídeo, gente. Se Deus quiser. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.